Você vai pegar uma faca, vai abrir a maçã, dessa forma como eu fiz, com uma faquinha você vem e faz isso. Pega um papel na cor cor de rosa, coloca dentro da maçã que você fez no buraquinho, maçã vermelha, tá? Aí você vai pegar uma cocada, cocada normal, e você vai espedaçar a cocada aqui dentro, para que esse amor seja doce, para que esse amor seja bem carinhoso com você. Aí depois, você pega algodão, como é para o amor, eu vou usar a cor de rosa, porém se você não encontrar a cor de rosa, você pode usar o branco mesmo. Olha como é fácil, umedece com um pouquinho de champanhe rosê, que é essa aqui, deixa transbordar no prato, não tem problema, tá vendo? Olha como fica, você pega o mel e coloca por cima. Olha como fica bonito, tudo que você quer, você vai pedindo.